Olá, meus queridos! Hoje é dia 13 de junho, dia do nosso querido Santo Antônio de Pado, e hoje é o nosso Diário Espiritual número 81. Então nós estamos aqui nesta caminhada, dando um passo por dia, fazendo uma coisa de cada vez, e em todas elas esperando na misericórdia de Deus por nós, que nos ama, que quer o nosso bem, que está cuidando de nós. Eu sei que às vezes é difícil acreditar, mas Deus tem planos, e Ele é capaz de tirar o bem de um mal. Ninguém queria o coronavírus, é um mal que está acontecendo para muita gente. Pessoas estão morrendo, outras estão perdendo o emprego, a gente sabe que a situação está difícil para todos nós, e é um mal que está acontecendo, mas Deus é especialista em tirar o bem de um mal. E muitas coisas boas Deus está fazendo já, já estão acontecendo, porque Deus, Ele está cuidando de mim e de você. Então vamos ter fé, vamos esperar, vamos confiar. A nossa passagem de hoje, ela é tão bonita, porque ela nos diz sobre isso. Ela está em Romanos capítulo 8, versículo 35, e ela diz, As vezes a gente pensa assim, nossa, está tão difícil, não é tudo o que está acontecendo, mas mesmo assim, Deus continua a me amar. Isso não pode separar-me do amor de Deus. O coronavírus não é capaz de me separar do amor de Deus. A doença não é capaz de me separar desse amor por mim. Podem vir tribulações, espada, dificuldades, angústia, doença. Nada poderá me separar do amor que Deus tem por mim. É maravilhoso isso, não é? Se a gente analisar isso mesmo, sabe, com profundidade, a gente vai ver que, por pior que seja a situação, por mais difícil que esteja, nada pode me separar do Senhor. Na situação que você estiver, se você está vendo esse vídeo em uma cama de um hospital, e você está lá, doente, paralisado ali, sem poder dar sequência na tua vida e dos seus planos, tentando se recuperar, tentando viver, nem isso pode te separar do amor que Deus tem por você. Nesse lugar que você está, Ele está te amando. Ele está te cobrindo de bênçãos. Ele está levando até você pessoas que estão cuidando de você, que estão demonstrando o quanto Ele cuida, o quanto Ele te ama. Então, a gente não pode, sabe, reclamar de nada. A gente só pode agradecer a este amor maravilhoso e misericordioso de Deus por nós. Vamos juntos, vamos continuar lutando, perseverando, porque nada, absolutamente nada, nesse mundo, pode nos separar do amor que Deus tem por nós. Que coisa mais linda pensar isso. Diga isso hoje, né, para as pessoas com quem você se encontrar. Está difícil? Saiba que Deus te ama. E essa dificuldade não pode te separar do amor dEle. Diz isso para alguém, compartilhe esse vídeo com alguém, que você sabe que precisa ouvir isso hoje, nesse dia. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão tristes, desalentadas. E esse diário espiritual está aqui para isso, para tentar animar o coração de quem está assim. Então, vamos encerrar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paizinho amado, querido meu Senhor, eu sei que o Senhor tem um amor infinito e sem limites por mim. E que nada neste mundo poderá me separar desse amor. Nada neste mundo poderá me afastar de Ti. Nada neste mundo poderá fazer com que eu deixe de ser amada por Você. Porque Você é a fonte de todo amor. Ajudai-me, Senhor, a caminhar com fé, com esperança, sabendo que eu sempre, em qualquer situação que eu estiver, eu estarei unida a este amor que o Senhor tem por mim. Amém. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto